Bom dia, aqui é a professora Roberta, tudo bem? Estou morrendo de saudade de vocês, hein? E hoje eu tô aqui pra deixar uma atividade pra vocês estarem realizando. Eu vou mostrar umas figuras e vocês aí no caderno ou na folha sulfite ou no almas vão tentar escrever com metrinha cursiva, hein? Vamos lá? Ó, bota, boné, rato, bolo, menino, macaco, foca, casa, sapo, gato, bola, lua. Vamos lá? Mãos à obra, hein? Eu sei que vocês conseguem. Beijos, até breve!